que causaram tanto problema no início da nossa reunião, eles não podem continuar a atrapalhar as investigações. Pelo menos penso eu que o assunto importante nesse momento seja a presença do Sr. João Vacari. A palavra está assegurada à V. Exª. A V. Exª tem um tempo de liderança de nove minutos. Sr. Presidente, só para informar, porque tem gente preocupada. Eu garanto a palavra do Dr. Carlos Sampaio. V. Exª tem até nove minutos. Ratos já estão detidos, já estão capturados todos. Eram cinco hamster. Não vamos chamar de rato que não é. Sr. Presidente, eu vou pedir que volte o tempo até que eu possa efetivamente fazer a minha explanação com silêncio devido, Sr. Presidente. Com a palavra o deputado líder, Carlos Sampaio. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. João Vacari, aqui me permito narrar brevemente o histórico de V. Exª. Presidiu o Banco, que é a cooperativa habitacional dos bancários, entre 2004 e 2010. E, nessa época, tornou-se réu denunciado que foi pelo Ministério Público e acabou sendo processado por formação de quadrilha, falsidade ideológica, desvio de 70 milhões e lavagem de dinheiro. Ainda na época do Mensalão, eu me lembro bem porque era subrelator, o Sr. foi suspeito de intermediar propina para os deputados quando administrou informalmente a relação do PT com os fundos de pensão e corretoras, anunciado em todos os jornais. Não há necessidade de espanto. Atualmente, o Sr. foi pego na Operação Lava Jato, que descobriu o Petrolão e foi novamente denunciado por quadrilha, lavagem de dinheiro e corrupção. Para o Ministério Público, o Sr. estava envolvido umbilicalmente com o esquema de corrupção da Petrobras e era o Sr. inclusive quem apontava as contas do PT nas quais o dinheiro roubado da Petrobras deveria ser depositado. Continuando, o gerente Barusco, e importante para quem nos ouve e não é da atividade forense, da atividade jurídica, ele confessou que tinha 100 milhões de dólares no exterior e devolveu. E denunciou seus comparsas. Quando essa denúncia é tida como verdadeira por promotores e por um juiz, e promotores e juiz que têm a obrigação de apurar a conduta criminosa, eles concedem a delação premiada. Ou seja, delação premiada não é uma denúncia contra o Sr. É uma denúncia cujos elementos foram provados, comprovados ou cujo caminho foi dado para comprovação. Então, o que ele disse foi acolhido por promotores e juízes que, penso eu, têm uma qualificação melhor para analisar as provas do que nós aqui. Ele, que teve a denúncia, a delação premiada acolhida, disse o seguinte sobre o Sr. Que o Sr. era quem? Era o tesoureiro do partido e cuidava do percentual do PT. Que todos os empresários conheciam o Sr. e que o Sr. tinha interlocução com todos os empresários. Que cabia a ele uma quantia decorrente do percentual da propina. E cabia ao PT uma outra quantia. E ele estimou entre 150 e 200 milhões de dólares oriundos das empresas privadas. E aqui é apenas um registro, né? O PT é contra o financiamento privado e luta pelo financiamento público. Parece piada, né? Vamos continuar. Piada não, é verdade. Os encontros com o Vacari, com o Sr., segundo ele, foram nos hotéis Windsor, em Copacabana, os encontros do Pedro Barucos com o que o Sr. disse que não tinha nenhuma intimidade. Eu com quem não tem intimidade não me encontro em hotéis, mas de qualquer forma, vamos lá. No hotel Windsor, em Copacabana, no hotel Miliar, em São Paulo, no hotel Sofitel, da Sena Madureira. Ele dava os locais. E o Sr. deve saber que são locais filmados e, portanto, esses vídeos já estão em mãos do Ministério Público. Nesses diálogos, segundo ele, vocês tratavam de, abre aspas, não era uma reunião de trabalho. Vai ter novos contratos? Vai ter contratos? E os contratos antigos? Isso foi recebido? Isso não foi recebido? Isso, o seu comparsa, segundo o Ministério Público, o seu comparsa, afirmou para todos nós aqui. Ou seja, segundo ele, vocês só conversavam sobre o esquema de corrupção na Petrobras. Ora de quem roubariam? Ora o que roubariam? Daí os procuradores demonstrarem, na denúncia que formularam contra a vossa senhoria, cabalmente que o senhor integrava uma quadrilha. Perguntei ao gerente Barusco, aqui nessa CPI, senhor Vacari, se era fato que quando ele montou a Sete Brasil, que todo mundo sabe uma empresa que foi montada de fachada para continuar o esquema de propina, já que ele se aposentou na Petrobras e precisava levar adiante os compromissos de propina, ele criou a Sete Brasil e eu perguntei para ele se era verdade que quando ele se reuniu com o senhor para definir os percentuais da propina, se o senhor tinha pedido um valor excessivo de propina. Veja, conversa entre comparsas da mesma quadrilha. E ele respondeu que é verdade, e que por isso mesmo ele, Barusco, começou a tirar 0,1% do que lhe cabia para ele próprio, que ele achava que o senhor estava pedindo demais. O senhor, com essa sua conduta, criou aqui na, digamos assim, na atividade criminosa, uma primeira inovação, que é chamada propina em excesso. Excesso de propina. Veja, não é um excesso de propina denunciado pelo Ministério Público. É um excesso de propina denunciado por aquele que, como o senhor, recebia propina. Ele achou que o senhor se acedeu. Ou seja, excesso de propina é uma inovação do seu mandato como tesoureiro do PT. Quero cumprimentá-lo pela inovação no mundo do crime. No outro caso, o senhor Pedro Barusco afirmou textualmente para nós aqui, da CPI, que ele estava com dificuldade para receber a propina que lhe cabia, e ela é uma propina da empresa Chaim. Ficou uma conversa com o senhor, o senhor também tinha uma propina para receber equivalente da empresa MPE. E ele conversando com o senhor, falou assim, como é que nós podemos fazer? E o senhor disse para ele, segundo ele, Não, Barusco, eu estou com bom trânsito aqui com essa empresa. Me dá a dívida da Chaim, que eu te dou a dívida da MPE. Segunda inovação de vossa senhoria no mundo criminoso. Propina trocada. Ou seja, eu tenho mais, exatamente, o swap, eu tenho mais facilidade para cobrar a propina daquela empresa. Pedro Barusco, se eu puder ficar com aquela de lá, e eu fico com a de cá, mas continuamos com os mesmos valores, com as mesmas propinas. Mas, empresas trocadas. Propina trocada. Vamos lá. Continuando o que falam sobre vossa senhoria nas delações premiadas. Segundo a delação premiada do senhor Eduardo Leite, que é vice-presidente da Camargo Correia, vossa senhoria o procurou por volta de 2010, dizendo que tinha conhecimento de que a área de serviço que a Camargo Correia atuava, ela estava atrasada com as propinas relativas aos contratos. E o senhor solicitou que a propina atrasada, no valor de 10 milhões, fosse paga como doação oficial. Outra inovação, aliás, genial de vossa senhoria. Antigamente, num mensalão, muitos do PT foram condenados e presos em razão do Caixa 2. Aí, com essa mente mirabolante do senhor Vacari, ele criou a propina Caixa 1. É uma inovação maravilhosa no mundo do crime. Ou seja, você vai me doar, doa para a campanha, e doando para a campanha, vira oficial aquilo que era propina. Então, vossa senhoria também inovou no Caixa 1, ilegal, pela primeira vez aqui na nossa política. Por fim, vem a delação do senhor Alberto Youssef. E nele, ele relata que vossa senhoria, ao exigir a propina, o fazia no seguinte formato. Algumas vezes, pedia que uma moto passasse lá, na empresa dele, pegasse nessa ocasião 400 mil reais, levasse de motinho até o senhor lá no Partido dos Trabalhadores. Outra inovação, propina delivery. Eu percebo aqui que, na questão do mundo criminoso, as inovações apresentadas por vossa senhoria foram inovadoras e importantíssimas. E, com base em todas essas inovações, eu formulo algumas perguntas. A primeira delas, que obviamente não posso deixar de fazê-la. O PT o convidou para ser tesoureiro em razão deste seu belíssimo currículo. Foi denunciado por lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, por corrupção, em várias oportunidades. Noticiado em todo o país, em todos os jornais, o PT vem e fala, queremos o senhor como nosso tesoureiro. Foi o seu currículo um criminoso que, efetivamente, acendeu essa vontade do PT de trazê-lo para a tesouraria? É a primeira pergunta. A segunda pergunta... Doutor Carlos Sapaio, vossa excelência... Não, começo. Terminou meu tempo. Terminou meu tempo. Tem 12 segundos, abri mão, estou fazendo as perguntas dos 5 minutos que tenho. Então, vossa excelência tem mais 5 minutos. Perfeito. Então, a primeira pergunta foi essa. O que motivou o PT a convidá-lo, já que o seu currículo, efetivamente, não o qualificava para uma função tão nobre? Segunda pergunta que faço a vossa senhoria. O senhor tomava precauções antes... Essa formula... A primeira formula e pode responder ao final. Essa formula para a resposta agora. O senhor tomava precauções antes de procurar alguém para doar? Ou seja, se o senhor se certificava se a pessoa era séria ou não? A resposta é objetiva. Se o senhor se certificava ou não de que a pessoa era séria ou não. Por favor. Todas as visitas institucionais que eu fiz na captura, na captação de recursos para a conta eleitoral partidária foram em empresas cadastradas e dentro da regra... O senhor procurou o senhor Iussef? Esteve com ele? Não. O senhor nunca esteve no escritório dele? O senhor negou aqui já. Eu estou lhe dando a oportunidade de se retratar. Porque me parece que tem fotos de vossa senhoria no escritório dele. Vou repetir a pergunta. A pergunta é objetiva. O senhor esteve no escritório do senhor Iussef? Ponto de interrogação. Sim ou não? Senhor deputado, conforme eu já relatei... Não, não. Eu não quero saber o senhor relator. Sim ou não? Por gentileza. Conforme eu relatei aqui... Senhor presidente, eu tire a minha pergunta falando de coisas que eu não estou perguntando. O senhor esteve no escritório do senhor Iussef? Sim ou não? Senhor deputado. Conforme eu já relatei, na pergunta feita pelo senhor relator... Foi feita essa pergunta... Me diga logo o senhor respondeu, não me dá, mas perdoe o problema. E eu respondi da seguinte forma. Qual? Eu estive no escritório dele... Ah, esteve? Foi o que eu relatei aqui... Não, então tá bom. Já está a resposta que está dada. Muito obrigado. Estou feliz. Mas faço uma outra pergunta. Não, escutei. Eu não quero que eu conclua. Eu não estou... Ele não estava presente. Eu não estou preocupado com isso. O senhor foi visitar uma pessoa que não estava presente. Entendi. O senhor deu azar, mas o senhor foi lá. Então tá bom. Perfeito. A outra pergunta que eu lhe faço. O Brasil inteiro sabia que ele tinha sido preso no escândalo do Banestado. O senhor também sabia, né? Todo mundo sabia. Como se diz no direito, o doutor Dursos sabe bem isso. O que é notório não se nega. O senhor procurou alguém que, pelo visto, foi preso por formação de quadrilha, por lavar de dinheiro, para buscar recursos. O senhor acabou de dizer que o senhor só procurava pessoas sérias. O senhor não sabia que ele não era uma pessoa séria? Ou o senhor procurou por ele não ser uma pessoa séria? Senhor deputado, eu quero registrar mais uma vez que dentro da... Senhor presidente, eu não tenho interesse nessa resposta porque ele está ganhando tempo. Eu vou continuar. Eu vou continuar nas perguntas. Está satisfeito? Estou satisfeito? Não há mais necessidade. Não há mais necessidade. O senhor tinha intimidade com o senhor Barusco? Ao TSE. O senhor tinha intimidade com o senhor Barusco? Sim ou não? Senhor deputado, conforme eu relatei aqui... Senhor presidente, eu quero que fique muito claro que todas as perguntas que faço é um registro. Ele fala, conforme disse na pergunta feita pelo senhor relator, na ocasião, eu não sou moleque para ficar perdendo tempo com respostas assim, porque a pergunta é objetiva, sim ou não? Eu quero que seja descontado o tempo e que ele induza erro todos nós. É muito objetiva a pergunta. O senhor é amigo íntimo do senhor Barusco? Sim ou não? Pela ordem, presidente. Presidente pela ordem. Deputado Paulo Teixeira. Pela ordem, deputado Paulo Teixeira. Qual o artigo da ordem, pela ordem? É pela ordem, presidente. Eu quero perguntar. O advogado tem para o Paulo Teixeira. O advogado tem para o Paulo Teixeira. Já já o advogado tem para o Paulo Teixeira. O advogado tem para o Paulo Teixeira. Presidente, a minha questão de ordem é, tendo em vista a preocupação, eu sou deputado eleito nesta casa e quero fazer uma... Tenho assidado a palavra, deputado Paulo Teixeira. Presidente, a minha questão de ordem é da seguinte natureza. O deputado Carlos Sampaio, ele pode fazer as suas perguntas no seu tempo e o depoente pode responder depois que ele fez a pergunta. Ele não pode obrigar tempo de resposta. Nós temos tempo agora. Estamos aqui e é uma questão de ordem que eu quero trazer a vossa excelência sobre o funcionamento. Então, ele não pode exigir uma forma de resposta do depoente. Então, eu gostaria de solicitar a vossa excelência que ele possa fazer a pergunta dele no tempo dele... Artigo 256, parágrafo 5. Eu quero fundamentar a questão trazida pelo deputado Paulo Teixeira no artigo 256, parágrafo 5, onde diz... Os deputados inscritos para interpelar o expositor poderão fazê-lo estritamente sobre o assunto da exposição pelo prazo de três minutos, tendo interpelado igual tempo para responder, facultadas a réplica e a tréplica, pelo mesmo prazo, vedado ao orador a interpelar qualquer dos presentes. Ou seja, não pode o orador fazer a pergunta e não aceitar o tempo de resposta do interpelado. Isso é o que diz o parágrafo 5 do artigo 256. Sr. Presidente, apenas para contraditar, eu não estou exigindo tempo ou não. Eu estou aqui como um inquiridor e, portanto, como um juiz de fato. O doutor Durso sabe bem disso. Quando eu faço uma pergunta, sim ou não, lá no juiz, lá, ele tem seis horas para questionar. Aqui nós temos tão somente os cinco minutos. A resposta dele tem que ser objetiva, porque é assim que determina a justiça. Sim ou não. Agora, e se ele não quiser responder? Tem todo o direito. Muito bem, deputado. Mas ele começar. Sr. Deputado, como já disse... Deputado, faça suas perguntas. Vamos aceitar isso aqui, não. Deputado, você tem o tempo restabelecido, pode prosseguir nas suas indagações. O senhor tinha intimidade com o Sr. Barusco, sim ou não? Sr. Deputado, conforme eu relatei... Não consigo fazer pergunta. Conforme eu relatei, quando o inquirido sobre essa questão... Mas ninguém está ouvindo... Sr. Bacari, não conhece a vacalhar aqui, não. Vamos lá para o seu objetivo. Ninguém aqui é moleque. Responda com certeza. Sim ou não? O senhor conhece o Sr. Barusco? Sim. É amigo íntimo? Sim ou não? É amigo íntimo? Sr. Deputado. Conforme eu já relatei nessa questão... A pergunta feita pelo Sr. Relator... Eu não tenho intimidade com o Sr. Pedro Barusco. Ok. Eu queria perguntar à Vossa Senhoria... O que o Sr. fazia com ele em tantos hotéis... Sobre... Conversando sobre quais assuntos... Já que vocês não tinham nenhuma intimidade... Eu não me reúno com quem não tem intimidade... Mas está formulada a pergunta... Eu preciso responder a seguida... E não agora. Agora a inteligência veio para cá e saiu daí. O Sr. afirmou aqui hoje... Salvo engano... Que o Sr. Augusto foi visitá-lo no PT. É isso? Na sede do PT? Ele foi à sede do PT? A pergunta... Sr. Deputado... Ele foi à sede do PT? Mas agora eu vou responder a do PT. Eu apresentei... Ele... 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 Assim como outro dos empresários da Camargo Correia... Deixaram claro que o Sr. recebia propina em forma de doação. Agora uma pergunta para mim muito importante. Ele que era um diretor de uma grande empreiteira no Brasil... Ele foi assim na sede do PT... Ele bateu palma para perguntar se tinha alguém... Ele apertou a campanha... Eu não conheço empreiteiro que vai em sede de partida e diz assim... Posso ajudar? Se o Sr. conhece... Eu queria que o Sr. me respondesse depois... Se esse é um procedimento comum... Assim ó... Posso ajudar o seu partido? Depois o Sr. me responde... Por favor... A outra pergunta... Sr. Presidente, já concluí o tempo lá... Sim, mas ele tem mais... Tem dois minutos em função das interrupções... Se você disse a mesma das perguntas depois e eu não interrompi... Depois do seu tempo... O Sr. aqui afirmou muitas vezes... Que arrecadava para o partido... Mas não arrecadou para as campanhas... O Sr. saberia dizer... Se quem arrecadou para a campanha... Arrecadou mais do que o Sr. para o partido? Pergunta 1... E pergunta 2... O Sr. saberia me dizer... Que eu estou lhe afirmando... Que a arrecadação que o Sr. fez para o partido... Evidentemente... Foi usado para a campanha? Se isso é fato ou não? Uma última pergunta... Na sua opinião... O Sr. saiu melhor... Ou pior que o Delubio na função de tesoureiro? E junto com essa... Finalizo com a primeira que lhe fiz... O Sr. acha que foi o seu histórico como criminoso... E eu não estou aqui fazendo nenhuma acusação... Leviana... O Sr. foi denunciado... Denunciado... No seu momento... V. Exª fala... O Sr. criminoso... O Sr. criminoso... Denunciado por lavar dinheiro... Denunciado por... Condenado... Condenado... Cadê a... Cadê a sentença de postura? A sentença... Mas voltando a dizer... Está aqui na condição... Cadê a sentença... Cadê a sentença... O Sr. presidente... Asegura a palavra... Asegura a palavra ao deputado... Para com o deputado... Cadê a sentença... Todo mundo do PSDB... É acusado... Só para continuar... Está na condição de acusado... Só para continuar... Está na condição de acusado... Só para continuar... Só para continuar... Só para continuar... Sr. presidente... Concluindo... O interesse em que se torne pública essa pergunta... O Sr. foi denunciado... Por lavagem de dinheiro uma vez... Por corrupção uma vez... Por formação de quadrilha uma... Foi denunciado... Por lavagem de dinheiro uma vez... Por corrupção... Segunda... E por formação de quadrilha... Outra vez... Duas oportunidades... Vários crimes... Um histórico... Voltado para atividade criminosa... Segundo o Ministério Público... Foi essa... Atividade criminosa curricular... Que fez com que o PT... O convidasse para ser tesoureiro... Posso... 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 Posso responder... Obrigado... O... Sr. deputado... Sr. deputado... No PT... Existe um processo... De eleições... Chamado... PED... Que é o processo... De eleição direta... Aonde... Os vários grupamentos se organizam... E disputam uma eleição... Ao resultado da eleição... O Diretório Nacional... Homologa os candidatos eleitos... E disciplina quais são os cargos... Sendo que o único que é eleito diretamente... É o presidente... Os outros cargos são designados pelo Diretório Nacional... O que me... O que fez a minha designação ao Diretório Nacional... Foi a minha militância no Partido dos Trabalhadores... Desde a sua fundação... Segundo... Eu não sei como funciona o PSDB... Mas nós no PT... Recebemos constantemente visitas de empresários... Que vêm discutir política... Recebemos... Presença de movimentos sociais que vêm discutir política... Vêm... Os sindicatos... Vêm discutir políticas... E organizações não-governamentais... Que procuram o Diretório para discutir política... Aproveita o que dá um dinheirinho também... Posso responder? Presidente... Presidente... Por favor... Para que ele possa concluir as respostas... E dar um seguimento aos demais autores... E... Nesse sentido... É que o senhor Augusto Mendonça... Procurou... A sede nacional do Diretório do PT... E propôs... Fazer a doação... A qual eu forneci a conta... Para que ele fizesse o depósito... Foi feito... Emitimos o recibo... E prestamos conta à Justiça Eleitoral da sua doação... Então... É importante dizer... Que foi uma doação... Legal... Contabilizada... Registrada... E prestado contas... No devido período... Sem nenhuma ressalva... Segundo... O que é importante ressaltar... É que os recursos... Do Partido dos Trabalhadores... Quando na conta eleitoral... São utilizados em eleições... Quando na conta partidária... São utilizados na estrutura de manutenção do partido... A minha pergunta foi... Quem arrecadou mais... O senhor para o partido... Ou ele para a campanha? E... Sobre as delações... O senhor faz questão de frisar... Do Pedro Barusco... Do Eduardo Neite... E do Alberto Incefe... Eu tenho a dizer... Tenho a seguinte consideração... Os termos das delações premiadas... Desses senhores... Sobre a minha pessoa... Não são verdadeiras... O senhor tem tudo para ser preso... E o PT para ser extinto... Senhor presidente... Presidente... Eu... Darei seguimento aos autores... Eu darei seguimento aos autores... Eu... Sinceramente... Não irei mais gastar... Nenhum esforço... Para manter a ordem... Todos aqui... São de maior... Tem as suas responsabilidades... Representam o povo brasileiro... Será que os eleitores... Vossas Excelências... Estão satisfeitos... Em vez do comportamento? Eu realmente... Eu realmente... Fico... A me perguntar... Dando seguimento... Aos trabalhos... Eu... Gostaria de informar... Que... Falei... Deputado Leandro Brito... Eu queria que Vossa Excelência... Me respeitasse... Que eu estou falando... Eu darei a palavra... Vossa Excelência... Eu sempre tratei... Vossa Excelência... Com educação... Espero ser tratado... Da mesma forma... Eu... Me comuniquei... Agora... Com o presidente Eduardo Cunha... O servidor... Que causou o problema... Realmente... Está lotado... Na segunda... Vice-Presidência... É... Um CNE... Aqui... Da Câmara dos Deputados... E o presidente... Ao tomar conhecimento... Já... Dimitiu... Sumariamente... Num ato... A de referendo... O servidor... Que causou... É... O problema... Aqui... No início... Da nossa reunião... Então... O servidor... Já está... Dimitido... E será punido... Na forma da lei... A Polícia Legislativa... Está... Apurando... E dará... Todos os encaminhamentos... E nós cobraremos... Que providências... Sejam tomadas... O próximo autor... Eu daria a palavra... O relator... E em seguida... Em seguida... O deputado Ones... Ou seja... Fica esclarecido... Que não tem nada a ver... Com o PSDB... É... É de um partido... Da base... Solidariedade... É da base... Também... Em nome do servidor... Eu sou... Márcio... Ponto... 721... 925... Está lotado... Na segunda vice-presidência... Questão de... Ou seja... Nada a ver com o PSDB... Senhor presidente... Senhor... Senhor... Senhor presidente... Usando aqui... As prerrogativas... De relator... E outra coisa... A fala... A fala... A fala do líder... Do PSDB... Ele se referiu... A várias... A vários processos... A várias denúncias... Existe... É... Alguma... Condenação... Em alguma dessas denúncias... Vossa senhora... Foi... Condenada... Existe alguma... Sentença... De condenação... Acerca... Do rol... De denúncias... Que o líder... Do PSDB... Acabou... De afirmar aqui... Senhor relator... Coincidentemente... As denúncias... São todas... Após... Do colme... Tornete... Isoneiro... E não há... Nenhuma... Condenação... Não... Eu faço essa pergunta... Porque nós não podemos... Ter... Dois juízos... De valores... Denúncias... Existem... Contra... Muitos membros... Inclusive... Dessa casa... Então... Se pegarmos... Pelo pressuposto... De que denúncia... Já é uma condenação... Talvez nós... Estejamos... Criando uma jurisprudência... Para dificultar... Muito dos processos... Dos próprios parlamentares... Aqui nessa casa... Só... Deputado Léo de Brito... Muito obrigado... Sr. Presidente... Questão de ordem... Vossa Excelência... Embasada... Artigo 95... Combinado... Com o artigo 5º... Inciso 3... Da Constituição... Que fala sobre... Sobre... Proteção... Contra o tratamento... Desumano e degradante... E aí... Eu quero embasar isso... Inclusive... Na decisão... Do STF... Do STF... Alguma pessoa... Sim... Quem... 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 O depoente... O depoente... E eu gostaria de embasar... Na decisão... Que foi tomada... No HC... Pelo... Ministro Ais Brito... E também... Pelo Ministro Celso de Mello... Gostaria de ler... Para Vossa Excelência... Para ver... Qual providência... Vai ser tomada... E tenho repisado... Isso aqui... Se o tesoureiro... Do PSDB... Vier aqui... Eu vou fazer... A mesma defesa... E mais... Não aceito... Eu entendo... Que seja feito... Esse showzinho... Agora... A gente não aceita... Não aceita... Que seja... As pessoas... Que vêm aqui... Sejam tratadas... De maneira desrespeitosas... Com pré-julgamentos... Como foi feito aqui... E depois... Sai correndo... Como é uma prática... Muito comum... Pelo que eu vi... Do líder do PSDB... É... Sai correndo... Para não ouvir... Eu gostaria de embasar... Gostaria de fazer... Eu já tenho em mãos aqui... O que Vossa Excelência será lei... Vossa Excelência pode... Concluir a caixão de ordem... Não... Eu... Então... Se o senhor... Se o senhor já tem embasamento... Eu gostaria que só que o senhor... Se manifestasse... A esse... Como... Como nós... Acordamos aqui... Na última reunião... De oitiva... Deputada Maria do Rosário... Eu me lembro bem... Que questionou... Sobre essa mesma situação... E eu deixei... Bem claro... Que esta presidência... Ia manter o respeito... Eu fiquei... Entrando e saindo... Que eu estava procurando... Resolver esse problema... Do incidente... Que aconteceu... No início da reunião... Tentando saber... Quais eram as providências... Que haviam sido tomadas... Então... Nós iremos sim... Manter o respeito... E se Vossa Excelência... Achar que deve representar... O deputado Carlos Sampaio... E alguns... Na cidade da casa... Vossa Excelência... Tem todo direito... Como parlamentar... Para coibir... Que isso aconteça... Além do mais... Eu irei garantir... Que o respeito... Será mantido... No andamento... Da reunião... Deputado Onyx... Lourenzio... Vossa Excelência... Tem até 5 minutos... Presidente... Eu quero agregar... O tempo de liderança... Do meu partido... E a minha própria inscrição... Como membro titular... Dessa CPI... E eu queria... Vossa Excelência... Quer começar... Eu não vou perguntar... Eu vou usar este tempo... Para referir aqui... Todo o acumulado... Que eu tenho... Na... Que começa lá... Na investigação... Em 2004... Eu quero só indagar... Vossa Excelência... É o deputado Mendonça... Filho... Já... Acabei de conversar... Com o presidente... Está ok... Então Vossa Excelência... Fala pela liderança... Com mais o tempo... De autor... Exatamente... Peço que o cronômetro... Somado o tempo... Daqui para frente... Vamos dispassar... Exigência de... Ofício... Daqui para frente... Tem que zerar... Zeralho... É o 538... Mais o 538... Existe o ofício... Nós vamos a... Três anos... De outras sessões... E nós... Como fizemos com o PDT... Que o deputado Everton... Nós sempre adotamos... Que chegando ao requerimento... Determinando... Quem seria... O... O deputado... Que iria falar pela liderança... Nós estamos acatando... Como Vossa Excelência... Não há nenhum ofício aqui... Que referenda a Vossa Excelência... No dia de hoje... E eu não tenho dúvida... Que Vossa Excelência... Posso trabalhar... Presidente... Posso trabalhar... Presidente... Só um esclarecimento... Antes da... Da fala do deputado Lorezone... Posso trabalhar... Porque... Só um esclarecimento... Para... Ele... Ele vai acumular o tempo... De líder... Com o tempo dele... De autor... Tá certo? E o de inscrito... O de inscrito... O de inscrito... Essa... É o mesmo que ele tem... Tem uma ordem de inscrição... Mas o autor soma... Tem... O tempo de autor... Deputado... Você daria a Vossa Excelência... O tempo de liderança... O tempo de autor... Como fiz com o deputado Carlos Sampaio... O de inscrito... Nós não abrimos esse precedente... Ainda não gostaria de abrir... Obrigado, Presidente... O Vossa Excelência tem 10 minutos... Eu acato a decisão de Vossa Excelência... Eu quero voltar um pouquinho no tempo... E pedir muita atenção do Dr. Flávio Durso... A quem eu tenho imenso respeito... E a gente... Compreende... Que... Dependendo do tamanho da encrenca... É o tamanho do advogado... E a encrenca é grande... Porque senão... O Dr. Flávio Durso não estaria aqui... Estaria qualquer outro... Que acompanhou... Renato Duque... Acompanhou Pedro Barusco... E por aí fora vai... O Dr. Flávio está aqui... Olha... A encrenca é gigantesca... Como é... O esquema de corrupção... Que foi montado na CPI... Na Petrobras... Mas eu quero voltar... A... 2004... Quando o mesmo juiz Sérgio Moro... Prende... Em torno de 25... 26 doleiros... Como desdobramento de uma operação... Chamada... Bicol Rio... Ou... Farol da Colina em português... E por que que essa operação é importante? Por que Roberto Jefferson... Disse na CPI... Dos Correios... Disse no Conselho de Esca da Câmara... E disse na tribuna da Câmara o seguinte... Cobrando... Os... 14 ou 15 milhões... Que o PT não tinha ainda pago... Do combinado com Roberto Jefferson... Em agosto de 2004... O Todo-Poderoso José Dirceu... Diz o seguinte... Olha... Essa Polícia Federal... Meio Tucana... Prendeu os doleiros... E eu não tenho como botar o dinheiro do PT... Para dentro do Brasil... As palavras vão sumir... Eu estou respondendo... Reprisando o fato histórico... Dito pelo líder... Do senhor Vacari... Aí... O que que acontece... Senhor Vacari... Aí... Lá... O senhor Alberto Youssef... Foi preso naquela mesa... E agora... Ele é preso de novo... Naquela época... Doutor Flávio... Não tinha delação premiada... O senhor lembra bem... Como tem hoje... O crime de lavagem do dinheiro... Precisava dos crimes antecedentes... Agora é crime principal... O senhor sabe muito bem... Do que eu estou falando... Mas o mesmo Alberto Youssef... Faz uma delação premiada... Aonde... Eu ainda vou ter... Aqui a condição... E a sociedade brasileira... De ver uma cariação... Do senhor Vacari... Do Pedro Barusco... Do Renato Duque... Depois que ele fizer a delação premiada... Do Alberto Youssef... Do Paulo Roberto Costa... Por que que eu estou dizendo isso? Porque... O senhor... Alberto Youssef... Como o Pedro Barusco... Trocaram... Já aplicada a dosimetria da pena... Doutor Flávio... Quarenta anos... Trinta anos... Como pegou lá... O Marcos Valério... Por dois anos de... Semiaberto... O senhor sabe... É um baita negócio... Esse cidadão que está do seu lado... Que é o seu cliente... Ele está aqui já... Num... Primeiro... Primeira denúncia... Ele tem aí... Na... Corrupção passiva... Que pode ir até vinte... Porque ele é... Era... Não... Até dezesseis anos... Ele tem onze vezes... Na questão que envolve... Formação de quadrilha... E lavagem de capitais... Ele tem... É... Catorze acusações... Tem uma outra aqui... Com vinte e quatro... Quer dizer... Isso vai a duzentos... Trezentos anos... Depois aplicada a dosimetria... A saída é a delação premiada... Mas a delação premiada... Do senhor Alberto Youssef... Tem o seguinte... Se ele mentir... Ou o Barusco mentir... E for pego na mentira... A pena triplifica... Triplica... Não tem nenhuma razão... Para ele fazer algo que ele não pode provar... E jogar fora... O benefício... De trocar trinta anos... Por dois anos de semiaberto... O senhor vai te convir comigo... O senhor vai um homem inteligente... E aí ele diz aqui... No termo número um... Textualmente o seguinte... Que João Vacari... Mesmo antes de assumir... Como tesoureiro do PT... Atuava perante a diretoria de serviços... Dando ordens... A Renato Duque... Vou repetir... Ele dava ordens... A Renato Duque... Todo mundo sabe... Da sua arrogância... Todo mundo comenta isso... E da sua prepotência... E aí... A sorte do senhor ter um advogado competente... Com o doutor Flávio do Urso... É porque... O senhor aqui dentro dessa sessão... O senhor mentiu... Se o senhor tiver essa condição de testemunha... Com um termo... O senhor sai daqui preso... O que faria uma certa justiça... A todas as... As acusações que o senhor tem... E que ninguém esteja no Brasil... Como é que o senhor não... Está pelo menos... Com algum tempo de restrição... Para... Para poder explicar... Por que que eu digo que o senhor mentiu... E afirmo que o senhor mentiu... O senhor disse aqui... Que o senhor só é... Só é... Tesoureiro do PT... A partir de 2010... O que é fato... Só que quando... No depoimento 7... Da delação premiada... Do senhor Medonça Neto... Que o senhor reconheceu... Que falou para o senhor... Na sede do PT... Ele disse... Que ele esteve lá em 2008... Ele não disse que estava em 2010... E se o senhor vai na planilha... Aqui tem gente com cérebro... Doutor... Aqui na planilha... Ele fez um depósito lá... Em 2008... E 2009... Como é que ele faz depósito... Em 2008... 2009... O senhor confessou aqui... Que... Falou com ele... Só que o senhor estava pensando... Que era de 2010 para frente... Mas ele lhe contradita... Dizendo que ele foi em 2008... O senhor estava fazendo o que... Na sede do PT... Orientando o empresário... A botar dinheiro na conta do PT... O senhor não estava lá como... Tesoureiro... Doutor Flávio... Seu cliente estava lá... Porque ele era... Por determinação de José Dirceu... O operador petista... Para saquear... Assaltar... E roubar a Petrobras... Era isso que o senhor estava fazendo lá... E como o senhor não podia receber... O empresário da Petrobras... O senhor marcou o encontro na sede do PT... É isso... É isso... O operador... Recebe na sede do PT... E diz para a pessoa... Está aqui a conta do partido... Deposita lá... Uma capa de legalidade... Mas tem gente que pensa... Tem gente que... Acompanha os fatos... Eu duvido que esse empresário... Devia ter um salário aí... De mais de 500 mil por mês... Passou os últimos três meses... Comendo quentinha... Fazendo número um e número dois... Agachado na frente dos seus colegas de prisão... E tomando banho frio... Ele passava... Em hotéis... Como foi dito aqui... De cinco estrelas... Andando de aviões... Para cima e para baixo... Ele está afim de voltar a ser livre... E para ser livre... Ele falou a verdade... E o senhor mente... E o senhor só escapa... Pela competência do doutor Flávio Durso... E por algo que eu até hoje não entendi... Por que o ministro Teori Zavascki... Que é do meu estado... Ele me entristece toda vez que ele faz isso... Ele primeiro soltou o Duque... E o doutor Sérgio Moro... Não passou o recibo... Ficou só monitorando... Quando ele mexeu nos 20 milhões de euros... O Duque... Pau... Foi para a cadeia... Agora... Sem nenhuma razão... Os argumentos... Do doutor Flávio Durso... Eu li aqui... São inteligentes... Ah... O cliente vai ser constrangido... Aqui ninguém está me constrangendo... Nós estamos apenas... Pensando e mostrando... Todo esse triste episódio... Que o senhor é um dos principais... Artífices... Na estrutura... Da Petrobras... Eu posso sair... Do depoimento de Mendonça Neto... E ir ao depoimento... E a delação premiada de Alberto... Iussef... Que dizia... Que o senhor comandava... Renato Duque... O senhor chegou ao cúmulo... Como o João Paulo Cunha... De não respeitar a sua família... É uma tradição petista isso, né? O João Paulo Cunha... Condenado no Mensalão... Mandou a mulher pegar dinheiro... No Banco Rural... E o senhor... Mandou a sua cunhada... Receber 400 mil reais... Aliás... Eu até tinha foto dela... Essa senhora aqui, né? Sua cunhada... Eu posso... Ir adiante aqui... Por exemplo... Nas combinações feitas... Com João Vacari Neto... No depoimento de Barusco... Barusco... Era alguém tão íntimo... De Renato Duque... Que era quem o senhor pilotava... Além de pilotar os outros também... Porque ninguém... Levava livre... O Hildo Sauer... A Graça Foster... Nos depoimentos... Dos denunciantes aqui... Eles até dizem... Olha... Eles provavelmente não sabiam nada... Mas que a gente operava... Operava... E aponto para o senhor... Que não deixava passar nenhum contrato em branco... Ou o dinheiro ia para fora do Brasil... E aí... Pedro Barusco... Eu não tenho nenhuma dúvida... Que era fiel depositário... Não sei se do seu dinheiro... Do dinheiro do Lula... Ou do dinheiro do Dirceu... Mas de um dos três... Eu tenho certeza que é... Ninguém vem fazer aqui... Doutor Flávio... Tendo família... Devolve 97 milhões... E só faz uma excusa... Olha... Gastei um milhão de dólares... Com a minha doença... Ele estava lá prestando conta... Para não acabar com o Celso Daniel... Da mesma forma... Eu quero concluir... Senhor Presidente... Dizendo que os elementos são muitos... E hoje... A mentira... A falsidade... E as palavras... Igual ao Adelubio... O senhor não é tão debochado quanto ele era... Mas o senhor é cínico... O senhor é hipócrita... Para concluir... E o senhor aqui... Exerceu esse mesmo sarcasmo que ele exerceu... Para falar... Quando ele foi condenado... Entrou para dentro da papuda... Ele tinha perdido aquele sorriso sarcástico... De que ficaria impune... Livre, leve e solto... O senhor também vai perder esse sorriso... Os brasileiros de bem querem isto... Para concluir... E Presidente... Eu quero deixar aqui... Uma última palavra... É imperioso... Essa CPI... A cariar... A quadrilha... Trazer um por um... Junto... Com aqueles empresários... Que estão fazendo delação premiada... Para o Brasil poder conhecer... Um... Desdizendo o outro... A verdadeira verdade... E eu peço... Por final... Que Vossa Excelência... Envie... Ao... Doutor Sérgio Moro... E ao Ministério Público do Paraná... Esta parte... Aonde eu descrevo... E aonde... Respondendo ao relator... Talvez mais seja a transcrição... O senhor Vacari... Comete aqui... O... O crime de mentir... Ele mentiu aqui... E isso é muito importante... Porque vai ajudar... O doutor Sérgio Moro... A esclarecer... Ainda mais... Os... Malfeitos... Do senhor Vacari... E da sua quadrilha... Provavelmente... Estruturadas... Lideradas... Não é preciso de resposta nenhuma... De quem veio aqui... Para mentir... Daria a palavra... Próxima... Autora... Deputada... Elisieri Gama... Vossa Excelência... Até 5 minutos... Senhor Presidente... Senhor Relator... Membros... Da CPI... Senhor João Vacari Neto... Faço uma pergunta... Para o senhor... Curta... E gostaria também... De ter... A resposta... O senhor é inocente? Sou... Senhor Vacari... Eu faço essa pergunta... Para o senhor... Porque quem tem um histórico... Como o senhor... E eu lhe com sinceridade... É impressionante... O senhor foi presidente... Do Banco Cooper... Cooperativa... Habitacional... Dos bancos do Estado de São Paulo... Na época... Foi denunciado... Pela Justiça Paulista... Por malversação... De recursos... E aí... Acabando... Prejudicando... Pelo menos... 8.500... Famílias... Como tesoureiro... Do PT... O senhor... Foi acusado... Pelo Iussef... Além do Iussef... Pelo Pedro Ricardo Pessoa... Augusto Mendonça... Gerson Almada... Carlos Alberto Pereira da Costa... E até o advogado de Iussef... De seu operador... Do esquema... De corrupção... Do PT... Junto a Petrobras... O juiz... Sérgio Moro... Aceitou a denúncia... Do Ministério Público... O senhor é réu... No processo... Que faz... Essa investigação... A Justiça de São Paulo... Ministério Público de São Paulo... Polícia de São Paulo... Ministério Público Federal... Justiça Federal... Polícia Federal... Além disso... Vamos lá ainda... As 8.500 famílias... Que foram lesadas... Todos eles... As denações premiadas... Que nós já ouvimos aqui... Constam aqui... Inclusive estou com alguma delas... Do Barusco... Todo esse pessoal... Todos eles... Estariam aí contra o senhor... O senhor seria, portanto... A pessoa mais perseguida... Da história recente do país... Considerando todos esses elementos... E todas essas pessoas... Inclusive... Com uma força muito grande... Do ponto de vista... De veracidade dos dados... E das acusações... Queria lhe fazer uma pergunta... Eu quero que o senhor... Na verdade anote... Porque o nosso tempo... Realmente é muito pouco... Todo mundo... Senhor Vacari... Não gosta de ser chamado de réu... De acusado... De investigado... É muito mais elegante... Que as pessoas chamem de testemunhas... O senhor faz o inverso... O senhor vai na contramão... Dessa lógica... O senhor faz questão... De ser chamado de réu... De investigado... Porque o senhor... Vai atrás de um recurso... Para vir aqui a essa CPI... E eu fico na verdade... Me questionando... O objetivo é... Acima de tudo... Vir... Para mentir... E está muito claro... Com todos os questionamentos... Que já foram feitos... Até... Este presente momento... Faço uma pergunta... Para o senhor... Primeiramente... Essa eu quero... Uma resposta logo imediata... Do senhor... Quantas vezes o senhor foi... Na Europa... Ou para o... Qualquer outro país... De qualquer outro continente... Entre o período de 2012... E 2014... Quantas viagens... Você... O senhor fez... Nesse período... Viagens internacionais... Obrigada... Caro colega... Para qual país? Lima... No Peru... Pronto... Eu estou aqui... Com o fluxo migratório... Da operação agora... Última etapa... Juízo final... E ela traz um dado interessante... Que fala na verdade... Eu não gosto muito... De tratar de família... Mas nesse caso... Não é uma questão de família... É o caso de uma pessoa... Que é membro de sua família... Que tem uma participação direta... Em todo esse esquema... Os dados mostram... Por exemplo... É o seguinte... 2012... Maio de 2012... Ela faz... Que a sua cunhada... Faz uma viagem... Para a Itália... Nove de 2013... Ou melhor... Novembro de 2013... Faz uma outra viagem... Para o Panamá... Detalhe... Panamá... Aliás... Que é onde nós temos aí... Uma filial... Aberta pelo Dirceu... No ano de 2015... O Barusco... Esteve aqui na CPI... Deixou claro... Que chegou a fazer reuniões... Com empreiteiros... Fora do país... Em Milão... Também na Itália... No período... De 2011... Eu pergunto ao senhor... Qual a relação... O senhor colocou agora há pouco... Que a sua relação com a sua cunhada... É uma relação meramente familiar... Né... Mas... Eu tenho aqui... O registro... Que o tempo... Presidente... 30 segundos... Por favor... Me ajude com esse tempo... Por exemplo... Não vou ler tudo não... Mas aqui na informação... Que é prestada pela Polícia Federal... Mostra... Fala exatamente disso... Abre aspas... Marice Correa Lime... É figura conhecida... Na época do Mensalão... Coordenadora administrativa do PT... Que na época... Teria efetuado... O pagamento de 1 milhão... Em espécie... A conta em Minas... Interessante ainda... Destacar aqui... Que é Marice de Lime... A cunhada do atual tesoureiro do PT... Jovan Cair Neto... E observa-se... Portanto... Que a mesma... Continua atuando... Na movimentação de valores... Ao que tudo indica... Para o Partido dos Trabalhadores... Ao qual... Aparece... Vinculada... Eu pergunto para o senhor... O senhor tem conhecimento... Dessas viagens... Internacionais... De sua cunhada... E eventualmente... O que... Que de fato... Ela foi fazer... Durante... Essas viagens... Mais uma pergunta... Para finalizar... Para concluir... Para concluir... Presidente... Eu quero por último... Não vai dar para eu fazer minhas perguntas... Infelizmente... O tempo é muito pouco... Presidente... Como autor... Eu acho que a gente deveria ter o mesmo tempo... De quem é subrelator... Por último... Eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor... Acerca desse momento... O senhor acha que vale a pena... Participar de toda essa corrupção... E ainda por cima... Envolver familiares... Nós temos o caso da sua esposa... O senhor citou aqui... Quando falou... Do Claudio Mendes... Chamou ele de meu amigo... Mas o senhor disse que foi através da sua esposa... Que foi feito uma movimentação financeira... Da ordem de 400 mil reais... A sua cunhada também... Participou de todo esse esquema... Com recebimento de dinheiro... Inclusive em espécie... Vale a pena tudo isso... O senhor Vacari... Colocar inclusive... Em cheque... A índole... Da sua família... Porque elas também... Poderão ser convocadas... Para esta CPI... Agradeço... Gostaria de pedir... Vou aguardar as respostas... E depois eu retorno... Porque eu também estou inscrita... No tempo... Agradeço a vossa excelência... Senhora deputada... Quero voltar a ressaltar... Que eu sou tesoureiro... Desde o ano 2010... E... Sobre a relação... Com a minha cunhada... É estritamente familiar... Volto a reafirmar isso... Ela trabalha... Numa organização... Internacional... E ela faz viagens... Constantes... A vários locais... Distintos... Mas ela era... Coordenadora... Administrativa do PT... O senhor não tinha relação... Com ela nesse dia? Essa época... Eu não era tesoureiro do PT... Eu sou tesoureiro do PT... Em 2010... Ok... As outras perguntas... Que eu fiz para o senhor... Referente... A... A... Todas essas informações... Que constam... O Ministério Público Federal... Delação premiada... Enfim... Mesmo assim... O senhor continua afirmando... Que o senhor é inocente? Eu quero... Senhora Deputada... Eu quero reafirmar aqui... Que os termos... Das eleições premiadas... Dos senhores... É... Alberto Youssef... Em que se refere... A minha pessoa... Não são verdadeiras... E a do Barusco... Porque o Barusco... Na verdade... Uma boa parte do Barusco... Cita o senhor... Pergunta e resposta... Vossa... Vossa... Você já concluiu o tempo... Eu peço que... A senhora conclua as respostas... Não... O deputado já concluiu... Vossa senhora... Responda... Vossa senhora... Do Barusco... Delação premiada... Vou reafirmar... O que eu já disse aqui... Que... As declarações... Das delações premiadas... Do senhor Pedro Barusco... Em que se refere... A minha pessoa... Não são verdadeiras... O senhor é verdadeira... Que o senhor é chamado... De moche... Ou mochila... Porque o senhor confirmou isso agora... O senhor não vai responder? Não sei... Já concluiu as respostas? A resposta é... Vai fazer uma outra pergunta... Responda... Pode responder... E aí passarei para o outro autor... É... Eu... Uso... Uma mochila... Ele lhe cumprimentava... Como mochila? Eu... Darei seguimento... Próximo autor... Deputado... Júlio Delgado... Vossa Excelência... Tem até cinco minutos... Tentar ser bastante rápido... Presidente... Que realmente... Cinco minutos não dá... E a gente já foi... De certa forma... Contemplado por outros companheiros... Mas uma pergunta... À presidência... Primeiro... Da secretaria da comissão... Existe requerimento... Convocando a senhora Marice... Correia de Lima... Para essa CPI... Como são seiscentos requerimentos... Peço a secretaria... Para checar... E darei a resposta... A vossa Excelência... É importante... Porque... Como... O senhor... Vacari... Diz que... Tem uma relação estritamente familiar... E a relação dela também... É partidária... Tenho que agora... Ouvi-la... Para saber se a relação dela também... É só familiar... Ou também é partidária... E portanto... Se não existe... É por isso... Que nós temos que apresentar... É... Então... Vou tentar... Aqui nós estamos vivendo... O senhor Vacari... Um verdadeiro... Faz de conta... O senhor faz de conta... Que responde... E muitos aqui... Faz de conta... Que perguntam... Porque uma coisa... Como disse o nosso relator... E aí... Eu quero concordar com ele... Não podem ter dois pesos... As medidas... Para alguns... Algum dinheiro da Petrobras... Que foi oficialmente passado... Para algum partido político... Que foi doado oficial... Não é propina... Para o senhor... É... Então... A gente tem que saber separar... Já disse isso alguma vez aqui... Separar... O... O peso que vale para um... E o peso que não vale para outro... Porque isso... Vossa senhora disse aqui... No início da sua exposição... E diante disso... Eu gostaria de fazer... Algumas indagações... Rápidas... Nesses cinco minutos... Para que... Vossa senhora possa responder ao final... Eu perguntei ao senhor Barusco... Aqui na CPI... Que ele falou... Que começou a operar por conta própria... Em... Noventa e oito... Noventa e oito... Noventa e nove... E que a partir de dois mil e três... Ele foi institucionalizado... Para o senhor Renato Duco... Para começar a operar... Para o partido... E eu fiz a segunda... Seguinte pergunta... Para ele... Quem foi o passarinho... Que chegou para... O Renato Duco... E disse assim... Olha... O Barusco opera... Vai lá conversar com ele... Que ele pode ampliar esse rol... Só disse aqui... Várias vezes... Vossa senhora... Que ia nas empresas... Que como partido... Recebia no partido... Já como tesoureiro... E eu pergunto o que eu lhe faço o seguinte... Como é que o senhor... Batia nas empresas... Na porta... Assim... Aleatoriamente... Porque eu não sei... Fazer uma visita... A um diretor... Que eu não conheça... Ou que eu não tenha sido indicado... O deputado Altineu... Chega para mim... E fala comigo... Júlio... Procura fulano... Para resolver um problema... Lá em Juiz de Fora... Que ele é meu amigo... Alguém... Indicou o senhor... Para ir nessas empresas todas... Alguém... O senhor não... Como... Como... Tesoureiro do PT... Bate em todas as empresas do Brasil... Que tem obras públicas... Ou que não tem... Seja com o governo federal... Ou com outros governos... Eu quero saber como é que é essa... Esse encaminhamento... Por parte do tesoureiro... Ao receber essas doações... Muitas dessas empresas... Eram empresas que os diretores estão presos... Envolvidos com o esquema da Petrobras... Esse dinheiro foi passado... De forma... Oficial... Não oficial... Foi legalizado... Para o PT... E depois o PT... Repassou para campanhas eleitorais... Quais? Né? Ao ter o encaminhamento dessas empresas... A gente não tem condição de saber... Se essa empresa... Tem esse recurso da propina... Oriundo da obra da Petrobras... Ou de uma outra obra... Mas a empresa fez... E vossa senhoria foi lá... Como disse aqui... Foi em várias delas... Uma outra pergunta... É o seguinte... O senhor... Teve com a competência... Doutor Flávio... Já o conheço... De história... Uma mídia training... Muito boa... Teve até ontem... Uma possibilidade... Declarada... Pelo Supremo... Para que pudesse aqui mentir... Porque não está como... Na situação de investigado... E... Nós temos que ficar passivos a isso... Mas eu quero lhe perguntar... As três ou quatro vezes... Com relação ao Barusco e ao Youssef... Vossa senhoria disse o seguinte... Nos termos da declaração... Eu afirmo... Que com relação a minha pessoa... São inverdades... Não comprovadas... Vossa senhoria vai pedir a quebra de delação... Do senhor Youssef... E do senhor Barusco... Como foi pedido a ontem... Pelo deputado... Pelo advogado... Doutor Zé Luiz... Com relação ao Youssef... Do caso do Banestado... E foi indeferido... No Supremo... O senhor está em disposição... De pedir a quebra da delação deles... Ou vai manter a delação... Para eles poderem continuar o prêmio... Da redução da pena... Eu gostaria de saber isso... E por último... Perguntar... A vossa senhoria... Se... Na disposição... Já foi dito aqui várias vezes... Qual que é a sua relação com o Renato Duque... Qual que é a sua... Por quantas vezes teve com ele... Encontros do PT... Ou não do PT... Ou quem lhe apresentou... E como é que o Renato Duque... Começou a ter relações... Na diretoria que ele operava... Através do PT... Com as empresas que estão envolvidas na Petrobras... Era isso... Muito obrigado... Senhor deputado... Quero mais uma vez reafirmar... Que eu sou... Tesoureiro do PT... Desde 2010... Isso que é importante frisar... E também nesse período todo... As doações... As doações... Partidárias ou eleitorais... São doações legais... E registradas... No TSE... A questão... E os termos... Da declaração... Os termos... Da declaração... Da delação premiada... Do senhor Pedro Barusco... No que se refere a minha pessoa... Não são verdadeiras... A estratégia jurídica... A ser desenvolvida... Nós vamos debater... Com o doutor Durso... E por último... O meu relacionamento... Conforme eu prestei esclarecimento... Na Polícia Federal... Com o senhor Renato Duque... É um relacionamento... Amistoso social... Uma pessoa com a qual... Eu gosto... De conversar... Discutir política... Enfim... Todos... Assuntos diversos... Porque... É uma relação... Da qual... Eu... Eu... Exerci... E... Hoje eu não exerço... Mas... É uma relação amistosa social... Uma resposta... Senhor presidente... Como é que... Mais uma vez... O senhor Marusco... Também não respondeu... O senhor Marusco... Também não respondeu... E vossa senhoria... Passa e também não responde... Eu quero saber o caminho... Vossa senhoria... Disse aqui... Que tem uma relação com o Duque... Eles conversavam sobre política... E nunca conversaram sobre Petrobras... E a outra coisa... Ou o Renato Duque... Ou outra pessoa... Quem quer que chegue... Para a vossa senhoria... Diz o seguinte... Vai lá... Acabei de dar um exemplo aqui... Do meu colega Altinil... Vai lá... Procura tal empresa... 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 É isso... O senhor não respondeu... Como o Marusco... Também não respondeu... Senhor deputado... É usual... No exercício... Do meu mandato... De secretário... De Finanças... E Planejamento... Do Partido dos Trabalhadores... Procurar as empresas... Procurar pessoas físicas... Para captar contribuições... Partidárias ou eleitorais... Então... É... Faz parte do meu trabalho... Faz parte da missão... Estatutária... Quando nomeado... Secretário de Finanças... Do Partido dos Trabalhadores... Dando seguimento... Ao último... Ao todo... Deputado Ivan Valente... Vossa Excelência... Tem até cinco minutos... Senhor presidente... Senhor Vacari... Eu queria começar... Colocando uma questão... Peço que volte o meu tempo... Presidente... Peço que volte o meu tempo... Porque eu tenho pouco tempo... Estou estrapalhando aqui atrás... Repou o tempo... Deputado Ivan Valente... Obrigado presidente... Senhor presidente... Eu queria começar... Colocando a seguinte questão... A última declaração... Do senhor Paulo Roberto Costa... É a seguinte... Doação oficial... É balela... É empréstimo... Não tem doação oficial... Segundo... Não dá para distinguir... O que é... Dinheiro da propina... Do que é... Caixa... Da empresa... E as empresas doaram... Como o mapa mostrou lá... Para a maioria dos partidos... Que estão aqui... E é por isso que eu pedi... Sim... O afastamento... De todos que tinham recebido... Das empreiteiras... Porque não dá para distinguir... O que foi dinheiro da corrupção... Vossa Excelência... Está aqui hoje... Porque Vossa Excelência... É tesoureiro do... Do... Nossa Senhora... Está aqui... Porque é tesoureiro do PT... Mas... É o que eu acho engraçado... É que é só o tesoureiro do PT... Que visita isso... Os outros mandam emissários... Os secundários... Para pegar o dinheiro... E o PT não aprendeu nada... Com... 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 Delubio Soares... Foi parar na cadeia... Isso é muito grave... Por exemplo... Eu quero uma... Uma resposta... Uma cara... Claro... Que é a seguinte... O que é que o senhor foi fazer... No escritório do Iosef... Eu não entendi... Ele não estava lá... Mas... O que o senhor foi fazer lá? Eu queria que você respondesse... Rapidamente... Agora... Bom... Pode ser depois... Tá... Eu... Eu não quero perder tempo... Eu só quero entender o seguinte... Não havia o que fazer lá... Porque o Iosef... Já é figura que rompeu... Delação premiada... E é... É... Da CPI do Banistado... Bandido... Então... Eu não sei o que você foi fazer lá... Explique aí... Tá... Eu com a segunda questão... Por que tantos jantares... Com o Renato Duque... Em hotéis... E... Quando o vossa... O vossa senhora... Cita que é com os empresários... É institucional... Né... E com o Duque... O que que é? Porque o Duque... Tá sendo acusado... De ter 20 milhões de euros... No exterior... E transferir para outro lugar... Inclusive... Por isso que ele tá preso... Nesse momento... A terceira questão... E essa que é a questão central... Já foi feita... Mas eu quero repetir... Por que que o acusam... Os que acusam o senhor... Pela delação premiada... E eu quero estar vários... O Iosef... O Barusco... O Duque... Eduardo Leite... Augusto Mendonça... Empresários ou não... O acusam... Se eles sabem... Que eles pedem a delação premiada... Que eles vão ser... Condenados... A mais anos de prisão... Entende? O que que tá... O que que tá atrás disso? É uma campanha de informação... Contra o partido dos trabalhadores? E quarto lugar... O que que faz o empresário... Ir lá doar... Bater na porta... Do PT... Que ele... Eu quero doar... Eu quero... O senhor acha que são projetos políticos... Que fazem os empresários doarem? São identidades partidárias? Tá aqui ó... Doação... Doações feitas... Senhor presidente... É... No ano 2011... Fora das eleições... Quando houve eleição... O PT recebeu... 1 milhão e 3... Vígula 3... Em fevereiro... Da construtora Andrade Gutierrez... No mesmo período... O PSDB recebeu... 1,4 milhões... Da construtora Queiroz Galvão... Em fevereiro... Aqui o que que é... É... Decisão ideológica... Que essas empreiteiras têm... Estão todas na lava jato... Nesse momento... E eu queria colocar... Senhor presidente... Uma outra questão... Que é a seguinte... Eu só acho possível... Né... Esclarecer essa questão... Com... Com o João Vacari... Com as acariações... Por isso eu entrei... Com os três pedidos... Envolvendo o Duque... O Barusco... E vossa senhoria... Porque não é possível... É... Ter outro tipo de... Reconhecimento... Já que vossa excelência nega... Mas na verdade... Não é crível... Entendeu? Que esse... Que tudo isso... Não passou de um mal entendido... Né... E eles... O senhor Barusco tem... Quer devolver... 100... Milhões... De dólares... Entende? E acumulou para isso... O senhor Duque... Possivelmente tem muito dinheiro no exterior... O senhor Iosef... Já fez a denúncia... E etc... Quero finalizar com a seguinte pergunta... O pessoal não recebe recursos de empreiteiras... Como o mapa do senhor mostrou ali... E defende o financiamento público da campanha... O PT também defende o financiamento público... Mas não pratica... Pelo contrário... É um dos que mais recebe... É... Não pratica suas convicções em período de eleição... O senhor defende que o PT deixe de receber... Recurso de empreiteiras... Independente da... 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 Que nós estamos esperando o ministro Gilmar Mendes... Sair de cima da ação da OAB... Né... É... Impedindo o financiamento empresarial... Para concluir o deputado Ivan Valente... Então essas perguntas que eu queria fazer... Peço que o depoente possa responder... Obrigado... Antes de passar a palavra para o depoente... Comunique aos senhores deputados... Que a atendente de solicitação do deputado Ivan Valente... Determinei a retificação da ata... Da reunião realizada no dia 7 de abril de 2015... Aprovada nesta reunião... Farei chegar... As mãos de vossa excelência... Apesar de vossa excelência... Não concordar... Mas vossa excelência é um deputado muito bem tratado... Por esta presidência... E sempre que solicita... Nós... O atendemos... E entre os termos regimentais... Presidente... Só o registro... O que só confirma... Permita o senhor... A conveniência da leitura da ata... Às vezes parece que é... Procedimento... E nós sabemos que não foi proposital... O registro... Digamos assim... Imperfeito... Às vezes parece que é obstrução... Mas não é... Presidente... Eu queria só agradecer a correção... Que vossa excelência fez... E espero de agora em diante... Que vossa excelência... Nunca mais corte o meu microfone... Nas questões de ordem... E segundo lugar... Continue atendendo os pleitos... Porque o que nós queremos... É investigar a verdade... Aqui nessa comissão... Muito obrigado... Não tenho dúvida... Deputado Ivan... Com a palavra é o senhor Vacari... Senhor deputado... Eu queria... Registrar... A minha opinião... Sobre a questão... Das doações privadas... Nas campanhas eleitorais... Ou partidárias... Nas doações partidárias... Ou eleitorais... A minha opinião... Enquanto membro do Diretório Nacional do PT... Eu sou a favor... Que os partidos... Recebam só recursos públicos... Diante da proporcionalidade... Diante da proporcionalidade... Que tenha dentro da Câmara dos Deputados... Do Congresso Nacional... Essa é a minha posição... Lógico que esse debate... É um debate intenso... Que vem sendo feito... Dentro do PT... E deverá... No nosso Congresso... Que vai ser feito em Salvador... Ter um posicionamento... Firme sobre isso... Seja qual for ele... Mas é um debate... Que existe hoje... Do ponto de vista... De como se financiam... Os partidos políticos no Brasil... Vamos acabar os jantares... Então... A segunda questão... Que se coloca... É a questão da... Equivalência... Entre as doações... Se observar do gráfico... Os gráficos que foram apresentados... No início dessa sessão... Quando... De 2007 a 2013... Que são os estudos do Estadão... Se mantém a equivalência... Entre os três principais partidos... No que se refere... A doações legais... Das... Das... Das empresas... Investigadas na Lava Jato... Se você coloca... O período 2010... 2014... Também se mantém... A equivalência... Entre os três partidos... O PT... O PMDB... E o PSB... No recebimento dos recursos... Das empresas... Investigadas na Lava Jato... Quando nós... Fazemos o período... 2010 a 2013... Porque sou eu... O tesoureiro... Nesse período... Também se mantém a equivalência... Entre os... Os recursos recebidos... Das empresas... Investigadas na Lava Jato... Ou seja... A equivalência... A equivalência... Existe entre todos os partidos... Porque as empresas... Fazem as doações... De acordo dos seus interesses... E das suas necessidades... E das suas compreensões... Que tem... Do país... Da economia... Dos partidos... E assim sucessivamente... Por o... Antes de... A primeira pergunta... Por que o senhor... Foi ao escritório... É isso que eu ia responder... Tem essa pergunta... E a outra... A outra seria assim... Quando o senhor vai a jantares... Com empresários... O senhor dá o nome de visitas... Institucionais... Quando o senhor encontra o senhor Duque... O senhor Barusco... O senhor não deu um nome... Que conceito o senhor põe nessas visitas aí... São só amigáveis... O senhor é amigo deles... Porque o senhor... O senhor Barusco falou que o senhor encontrava o senhor Duque... Uma vez por mês... Está aqui no processo... É bastante... O senhor é amigo íntimo do Renato Duque... O tempo do deputado Ivar... Já foi concluído... Peço para a senhora... Concluir... Para que a gente possa... Para seguimento... As perguntas... É... Eu... Vou... Reafirmar o que eu já disse aqui... Que quando eu fui prestar o depoimento... Na Polícia Federal... Eu disse que o meu relacionamento... Com o senhor Renato Duque... Era um relacionamento... Amistoso social... Né... Então... Eu tenho uma... Relação com ele... Não digo que sou... Plenamente amigo dele... Porque eu nunca fui... Na casa dele... Nunca visitei ele... Em qualquer lugar... Exceto quando a gente se encontrava... Sem agenda e casualmente... Mas em hotéis... Por que em hotéis... Aonde eu fico hospedado... Quando eu ficava hospedado... No Rio de Janeiro... Mas por que os encontros... Eram... Para tomar um uísque... O que que é exatamente... O senhor Vacario Vassalha... Já concluiu as respostas... Concluiu... Não... O do Iosef... Ainda não concluiu não... O que ele foi fazer no Iosef... Não há como concluir... O que você não para de perguntar... Então eu peço que o senhor... Só tem cinco minutos... Coitado... Coitado de uma colher de chá... E uma colher de chá... Coitado... Só peço que a última pergunta... E aí nós passaremos para o próximo... Respondo sobre o Iosef... Pelo menos... O... 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 No início dessa sessão... É sessão... Sessão da CPI... Respondendo ao relator... Indagado sobre essa questão... Deputado... Eu disse... Eu disse... Que fui ao escritório... Do senhor Alberto Iosef... Identifiquei... Fui até o andar dele... Ele não se encontrava... Sim... E eu voltei e fui embora... Mas por que o senhor foi? Eu fui... A convite dele... Eu... Passarei... Passarei... Para... Agora a inscrição de líderes... Respondendo... É uma frase só... O que eu estou querendo evitar aqui... É dar o direito de vossas senhorias... Poderem também falar... Mas... Ele estava no meio do raciocínio... E por parte desse presidente... Não tem nenhum problema... Se quiser... Eu tenho determinado deputado Ivan... E a gente dorme aqui... Não tem nenhum problema... Eu... Eu tenho... Tem a resposta só... Presidente... Com relação ao trabalho... Eu estou... Presidente... O senhor é muito generoso... Presidente... O senhor é muito generoso... Mas deixa ele responder... Deixa ele responder... A pergunta era crucial... Se eu posso ser... Ele deseja concluir... Tem mais alguma coisa a colocar... Já concluiu... Mas não respondeu... Eu pediria... Só que respondesse... Respondendo... Ao deputado Júlio Delgado... Que... Nos perguntou... Se havia algum requerimento... Pedindo a convocação... Da senhora Marice Corrêa de Lima... Existe o requerimento... 404-2015... Do deputado Atineu Cortes... Farei chegar... As mãos de vossa excelência... Para que vossa excelência... Possa... Peço a secretaria... Entregar o deputado Júlio Delgado... Para que ele possa ter... Acesso... Para que eu possa saber... Presidente... Quando que nós vamos ter... Uma reunião administrativa... Para aprovarmos esses requerimentos... É isso... Vossa excelência será informado... Terá uma reunião de trabalho... Na próxima semana... E marcará na deliberativa... Muito obrigado... Deputado Aluísio Mendes... Pela liderança do bloco do PRB... Vossa excelência tem até... Cinco minutos... Senhor presidente... É possível acumular o meu tempo de líder... Com inscrito para fazer as perguntas? Nós estamos apenas acumulando o tempo de autor ou de líder... De inscrito nós não estamos antecipando... De nenhum deputado... Infelizmente não posso ter negocio... Eu queria então, presidente... Abrir mão do meu tempo agora de líder... E falar no meu momento... Como perguntador... Para acumular o meu tempo de líder... Com o tempo das perguntas... Está certo? Vossa excelência será atributado... Bruno Araújo... Vossa excelência fala pela liderança da minoria... Tem até cinco minutos... Senhor presidente... Cumprimentando todos os membros da mesa... Só lembrando... Eu irei reputar o tempo da excelência... Nos tempos de liderança... Perguntas não podem ser feitas... Tem clareza... Apenas... Clareza... E fazer apenas considerações... Que julgo... Pertinente... Cumprimentando... Membros da mesa... Cumprimentando... O doutor Dússio... Mais uma vez... Cumprimentando... O nosso deputado Silva Machado... Assistente da defesa... Do doutor Dússio... Presente à mesa... Também... Assistente à devocada... Bom... Senhores... Eu pediria primeiro... Presidente... E aí acho que fazer uma referência... Alguém tão importante... Para a nossa história... Alguém que vem da Paraíba... Me vem agora... Vem da Paraíba... Erradicado em Pernambuco... O nosso grande Ariando Suassuna... Na sua obra... O Alta Compadecida... O Celto Melo... Mortalizou no cinema e na TV... O Chicó... E... Do Chicó... Ficava claro... Quando dizia... Não sei... Só sei que foi assim... É o que a gente... Passou e vive... Horas... Ouvindo aqui ao longo da comissão... Embora... Com... Vacilos emocionais... Muito importantes... Que foram... Constatados aqui... Nas respostas... Do senhor Vacari... Sobretudo... Com os questionamentos do deputado... Carlos Sampaio... Eu começaria... E volto aí a insistir... O que trouxe aqui o deputado Altinei... Porque em 2012... O líder do PSDB... Eu trouxe a casa esses números... Corrigiria aqueles slides... Onde mostram números muito parecidos... De arrecadação... Quando no ano de 2011... Os partidos... O Partido dos Trabalhadores... Na entre safra... Com o discurso utilizado... Por vossa senhoria... E que o partido tinha DEPs... Óbvio... Que o partido podia ter DEPs... Como o PSDB tinha... Como o PMDB tinha... A diferença... É que em 2011... O PMDB do deputado Peroni... Arrecadou... 2 milhões... E 300... E 800 mil reais... O PSDB... Arrecadou... 2 milhões... E 800 mil reais... O PT... Arrecadou... 51 milhões de reais... Um ano após a chegada... Do tesoureiro Vacari... E eficiência... Sabe o que é que se caracteriza aqui? O que é que o Ministério Público... E a Polícia Federal... Lá no Paraná... Em Curitiba... Estão dizendo... Está dizendo... É que há um esquema de corrupção... Que gerou dinheiro... De caixa 2... Há esquema de recursos no exterior... E não há nenhuma novidade... Porque todos vão acordar... O senhor Duda Mendonça veio aqui... E disse... Eu recebi dinheiro no exterior do PT... Ele... Veio aqui... E comunicou ao país... Respondeu ao processo... O Supremo Tribunal Federal... Foi inocentado no princípio... Que não conhecia que o dinheiro era ilícito... Mas veio e afirmou... Duda Mendonça recebeu dinheiro... No exterior do Partido dos Trabalhadores... Para pagar a campanha presidencial... Do presidente Lula... Não há novidade de dinheiro... Do PT com dinheiro no exterior... Se... No nome do PT é óbvio que... Não está... Porque apareceria algo ainda mais... Assintoso... O que o tesoureiro Vacari inovou... Segundo o Ministério Público e a Polícia Federal... Sabe o que significa? Sabe o que é? É a utilização da justiça eleitoral... Para homologar dinheiro sujo... É a utilização da justiça eleitoral... Como lavanderia... É a utilização da justiça eleitoral... Para lavar dinheiro... De propina... Essa é especificamente... Mais uma inovação... Trazida pelo Partido dos Trabalhadores... Aqui... Quando o Sr. Vacari... Diz que não sabe qual a estratégia... Se é essa ou não a estratégia... Que será usada... Na defesa que o Sr. Sérgio Moro... Olha... Nós esperamos que o que esteja sendo dito aqui... Seja verdadeiro... Que seja o mesmo que tenha sido... Que vá ser dito... Lá em Curitiba... Na sua defesa... É óbvio... Que se for nessa linha... Não é nada diferente... Do que nós ouvimos... E assistimos anos atrás aqui... Com os mesmos de mentidos... Com o Sr. Delubio... E o Brasil sabe o que aconteceu... Com outro tesoureiro... Do Partido dos Trabalhadores... É o segundo tesoureiro... Do Partido dos Trabalhadores... Que vive... O mesmo... Ambiente... Nós... E... Fica claro... Quando... Vimos posições... Do deputado Bruno Covas... Que é inevitável... Que essa cariação... Se deu o mais rápido possível... Com todos os outros... Que por aqui passaram... Há contradições... Há preciso... Há necessidade de... Há... Há ver a explicação... Do que é que o Sr. Vacari... Foi fazer... No escritório do Sr. Iussef... Para concluir... Alguém com reputação... Absolutamente... Conhecida... Da justiça... E para concluir... Utilizando-se... Da deputada... Elisiane... Da mesma forma... Vossa Excelência... Tem família... Tem... Sabe... Da... De que todos estão lhe assistindo... Vossa Excelência... Não pode andar hoje... Pelas ruas do Brasil... Porque sabe... Que o ambiente... Não é nada bom para o PT... E muito mais... Desagradável... Para aqueles que pilotam... Todo... Esse esquema... Quem sabe... Uma reconsideração... Vossa Excelência... Tudo isso... Não seja um reencontro... De dar mais tranquilidade... E um exemplo... A sua família... Era isso... Sr. Presidente... Agradeço a Vossa Excelência... Deputada Luizio Mendes... E aquisita a palavra... Como um líder... Vossa Excelência... Tem até cinco minutos... Obrigado... Sr. Presidente... Sr. João Vacari... É... Grande parte das perguntas... Das minhas dúvidas... Foram esclarecidas... Pelo colocação... De outros colegas aqui... Mas algumas dúvidas... Continuam... Na minha cabeça... O senhor... Depois do problema do Bancop... Mesmo depois de todo aquele problema... Daquele escândalo do Bancop... Foi escolhido... Para... Como o senhor disse aqui... Para secretário de Finanças... O PT é um termo usado... Para ser tesoureiro... Não... O senhor não acha... Pelo seu... Devoção ao partido... Que era uma situação... Muito constrangedora... Naquele momento... O senhor respondendo... Ainda na condição... De indiciado... De réu... A um processo... Por lavagem de dinheiro... Por estelionato... Ser eleito... Tesoureiro do PT... Compartido com essa repercussão nacional... O senhor não imaginou... Naquele momento... Que seria um dado... Muito constrangedor... O senhor vai me responder a mim... Eu estou fazendo algumas colocações... O senhor passou de 2010 a 2014... Como tesoureiro do PT... Até hoje... Durante esse período... O senhor também ocupou... O conselho de administração... Da Itaipú BNacional... A maior geradora de energia... Do mundo e do país... O senhor não acha... Que havia um conflito de interesse... Entre ser conselheiro... Conselheiro... Da maior geradora de energia... Do mundo e do país... E ocuparam a função no PT... Justamente a função... Que fazia o senhor... Um arrecadador de recursos... Do PT... Porque eu imagino... Que... O número dessas empresas... Estão hoje envolvidas... Aí na Lava Jato... Prestam ou prestaram serviços... A Binacional Itaipu... O senhor não imagina... Que haveria um conflito de interesse... Não se sentia incomodado... Fazendo parte do conselho de administração... Dessa Binacional... E fazendo parte... Da Secretaria de Finanças do PT... O senhor não acha... Que havia um conflito de interesse... Nessa questão... Outra questão... Que me causa muita surpresa... O senhor Javacari... É que... O quadro que o senhor apresentou aqui... É muito esclarecedor... Com relação à arrecadação... De todos os partidos... Com as empresas envolvidas na Lava Jato... Mas em nenhum momento... Eu estou aqui... Com todas as delações premiadas... Em nenhum momento... A gente vê a citação... De nenhum nome... De nenhum outro tesoureiro... Desses partidos... O que me leva a crer... Que há uma verdadeira... Uma armação... Contra o senhor... E contra o partido dos trabalhadores... Gostaria que o senhor refletisse sobre isso... O que leva... Embora todos os grandes partidos... Terem recebido recursos... Dessas empresas... Apenas o senhor... Ser citado... Em todos os depoimentos... Seja de empresários... Seja de diretores da Petrobras... Seja do doleiro Rousseff... Apenas o senhor é citado... Nas delações premiadas... Como a pessoa que usou... Essa engrenagem criminosa... A Petrobras... Para captar recursos... Para o PT... Existe alguma coisa aí... Que a gente não consegue entender... Porque já que todos os partidos... Usaram... Dessas empresas... Para arrecadar recursos... Porque apenas o senhor... É citado em todas as delações... Com uma pessoa que participava... Desse esquema criminoso... Na Petrobras... O senhor disse aqui... Que não tinha uma relação... De amizade... Com o senhor Pedro Barroso... Já com o Renato Duque... O senhor disse que havia... Uma relação de amizade... Não amizade íntima... Mas de uma amizade... Quem se encontra regularmente... Para jantar... Para trocar ideias... É óbvio... Que há uma relação de amizade... O que fazia... Uma pessoa que não gozava... Da intimidade do senhor... Nesses jantares... Frequentes... Para o senhor Renato Duque... Participava dessas... Desses colóquios... Dessas... Dessas encontros festivos... É uma dúvida... Porque se era uma relação... De amizade do senhor... Com o Duque... O que Pedro Barroso fazia... Porque ele diz aqui... Na delação premiada dele... Que esses encontros... Se tratava também... De arrecadação de recursos... De contratos na Petrobras... De valores recebidos... Então... Se o Pedro Barroso diz isso... E participava desses jantares... O que ele fazia lá... Se não participava... Da intimidade do senhor... Nem do senhor Renato Duque... É uma dúvida que eu tenho também... O senhor disse aqui também... Que tem apenas uma relação... De parentesco... Com a dona Marise... Sua cunhada... Não é isso? Ela faz parte... Do diretório do PT... Há muitos anos... Da administração do PT... O senhor também faz parte... Da estrutura do partido... Há muito tempo... Essa relação... De parentesco... Quem é que chegou primeiro... A estrutura do PT... O senhor ou a dona Marise... Quem levou quem... Para o partido... Porque ela também faz parte... Do partido... Então eu gostaria de saber... Se essa relação de parentesco... Ela não se... Transmutava também... Para a relação de vocês... Dentro do PT... Ou era apenas uma ocasião... Onde ela estava lá... E o senhor chegou... Posterior a ela... Eu aqui... Fiquei... Impressionado aqui... Com o depoimento do senhor... Eduardo Leite... Quando ele diz... Textualmente... Que o senhor... Pediu da empresa... Da qual ele era vice-presidente... Da Camargo Correia... Valores... Que deveriam ser doados... Para o PT... Em função de contratos obtidos... Na Petrobras... Isso faz parte... Do termo de relação premiada... O que o senhor... Imagina... Que levou... A esses empresários... Todos eles... Nos seus depoimentos... Dizerem que o senhor... Não era simplesmente... Um arrecadador... Era um controlador... Dos contratos... Feitos... Entre essas empresas... E a Petrobras... Eles são todos... Os nânimes... Em confirmar... Que o senhor participava... De todas as reuniões... Onde se definia... Que contrato... E quem é que levaria... Que percentual... Em cada contrato... O senhor imagina... Que há verdadeiramente... Uma organização... Uma... Uma equipe... Preparada... Para conspurgar... Contra o seu nome... Contra o Partido dos Trabalhadores... A despeito de... Todos os outros partidos... Terem recebido doações... Oficiais ou não... Dessas empresas da Lava Jato... São essas apoderações... Que eu quero que o senhor reflita... Eu vou voltar no meu tempo ainda... Como inquisidor... E quero que o senhor me responda... A essas perguntas... Dando seguimento... O senhor presidente... Questão de ordem... O senhor presidente... O senhor está muito baixo... Será que... Eu peço a seguinte... O senhor que melhore... O volume do senhor... Posso aumentar um pouco... Para que os deputados possam ouvir... O nobre colega falou... Eu não ouvi absolutamente nada... Como... Como no tempo de liderança... Não é permitido fazer perguntas... O senhor presidente... É só fazer um esclarecimento... É só... Um pequeno esclarecimento só... É... Sobre a minha cunhada... Ela se demitiu do PT em 2005... Ela não faz parte do PT... Ela trabalha numa outra... Empresa... Nada mais tem a ver... Eu disse que ela fez parte... Da estrutura do partido... Não que ela faz ainda parte... Ela era... Até em 2005... Ela fez parte da estrutura... Dos funcionários do PT... Isso aí... Você demitiu... Foi... Cuidado dos interesses... Pessoais dela... E só para... Para esclarecer mais um detalhe... Todas as denúncias... E que não há condenação... Foram... Foram feitas... Depois... Como tornou a tesoura do PT... Todas... Só isso... Senhor deputado... Deputado Ronaldo Nogueira... Senhor presidente... Quero... Cumprimentar... Vossa Celécia fala... Pelo... Pelo PTB... Pelo PTB... Vossa Celécia tem até... Cinco minutos... Quero cumprimentar o presidente... E cumprimentar também o depoente... Cidadão João Vacari Neto... Prezado depoente... O senhor é bancário... E sindicalista brasileiro... E também hoje... Ocupa a função de tesoureiro do PT... Do Partido dos Trabalhadores... Segundo... O que foi noticiado... E também um processo... Promovido... Pelo Ministério Público do Estado de São Paulo... O senhor no exercício da presidência... Da cooperativa habitacional dos bancários de São Paulo... A mais conhecida por Bancop... Foi denunciado... Por utilizar recursos... Dos associados da cooperativa... Trazendo prejuízo aí na faixa de... De 70 milhões de reais... Para utilizar esses recursos... Para servirem... Como caixa dois... Para o PT... E o processo ali... Envolve... A situação... De estelionato... Falsidade ideológica... Crime de lavagem de dinheiro... Por desvios... De recursos... Trazendo prejuízo... Aos pretendentes mutuários... Do sistema... Do cooperativo... O senhor não precisa... Eu na condição de líder... Eu não estou fazendo pergunta... Mas o senhor fica bem à vontade... No sentido de responder ou não... A esse questionamento... Se procede essa denúncia... Do Ministério Público... Que esses recursos... Que supostamente foram desviados... Dessa cooperativa... Foram utilizados... Para campanhas eleitorais... Ou manutenção... Do Partido... Dos Trabalhadores... E se... Aqueles cooperados... Que denunciaram o prejuízo... Eles realmente... Não receberam as suas... Unidades habitacionais... E permanecem... Com o prejuízo... E coda... Segunda questão... Que eu faço... Desrespeita... O caso... Petrobras... Ministério Público... E a Polícia Federal... Indica que... O senhor Paulo Roberto Costa... Pedro Barusco... E Renato Duque... Foram... Operadores... Dentro da Petrobras... De uma das maiores... Organizações... Criminosas... Para que... Através de atos... De corrupção... Beneficiar empresas... Beneficiar... Partidos políticos... Alguns partidos políticos... Não todos... E... Beneficiar... Determinados políticos... Somente na conta... No exterior... Do... Do senhor Renato Duque... Foi... Encontrado... Aí... Na faixa... De 70 milhões... De reais... Também... O prejuízo... Levantado... Para a Petrobras... Em razão... Deste ato criminoso... Superou a casa... Aí... Dos dois... Bilhões... Dos dois... Bilhões... De reais... E na denúncia... Do... Da Polícia Federal... Ali indica... Que o senhor... Dizia... Quais eram... As contas... Que seriam... Depositados... Esses recursos... Desviados... Seria importante... Se... Fosse aqui... Noticiado... De quem eram... Essas contas... Quem foram... Os beneficiados... Foi... De partido político... Foi... De empresas... Foram... De pessoas físicas... Foram... De políticos... Que estão no exercício... Do mandato... Eu sei que... A razão... Da experiência... Política... Atividade... Política... Que o senhor tem... Aí... Ao longo tempo... De militância... Dentro do próprio... Partido dos Trabalhadores... Eu vejo... Que o senhor... Além... Dessa militância... Também é um pai de família... E... E... Conhece... De perto... A situação... Dos brasileiros... Hoje... A... Esse crime... Trouxe... Trouxe... Na sua esteira... Dano... Imenso... Para todo o país... Recursos... Que foram desviados... Que poderiam... Serem investidos... Na saúde... Na educação... Na nossa própria... Infra... Para concluir... Então eu gostaria... Eu concluo... Presidente... No sentido de... Colocar... A vontade do... Do senhor João Vacari Neto... No sentido de... Poder dar essa contribuição... Para o... O país... E de certa forma... Honrar... O sobrenome... O legado... Da sua família... Senhor deputado... A primeira... Observação... Que o senhor faz... É sobre... A cooperativa habitacional... Dos bancários... Esse é um processo... Que foi exaustivamente... Debatido... Está certo... Com os cooperados... Foi providenciado... Soluções... E está... Uma fase final... De... É... Construção de soluções... Para todos os... Os... Os cooperados... Sobre a segunda questão... Que o senhor coloca... Do Paulo... Roberto Costa... Do senhor Eduardo Leite... E do senhor Pedro Barusco... Eu reafirmo... Mais uma vez aqui... Que os termos... Das delações... Das delações... Premiadas... Desses senhores... O que se refere... A minha pessoa... Não são verdadeiras... E por último... Eu acrescento ao senhor... Que as contribuições... Ao partido dos trabalhadores... São... Foram contribuições... Legais... Feito por transações... Bancárias... Emitidos devido... Recibo... E prestado... Contra a justiça eleitoral... Deputado Rodrigo Martins... Vossa excelência... Tem até... Quatro minutos... Vou ser breve... Presidente... Primeiramente... Lembrar um velho ditado... Que diz... Que quem cala... Consente... Mas para que ficar calado... Quando... Se tem uma garantia... De falar... Ou... De externar... Algumas coisas... Que nem sempre... São as verdadeiras... A justificativa... A justificativa... Do pedido... De uma garantia dessa... No meu ponto de vista... Particular... Só se dá... Baseado no medo... Estou no medo... De dar alguma declaração... Que possa... Complicar... Ou envolvê-lo... Mais ainda... Nesse esquema... Que está sendo denunciado... Ou o medo de envolver outras pessoas... Ainda mais... Nesse esquema... Ocupo o tempo de liderança... Não vou aqui... Fazer questionamentos... No momento oportuno... Irei fazer... Mas... Presidente... Eu quero chamar a atenção... Como... Tratarmos... De doações legais... Quando nós sabemos... Que a origem desse dinheiro... É uma origem ilícita... Fruto da corrupção... Do roubo... Não se permite... Falar em... Doações legais... Nesse... Nesse momento... É preciso... Antes de tudo... Sabermos a origem... Daquele dinheiro... Que foi empregado... Se... O termo... Utilizado... Até pelo deputado... O deputado... Bruno... Aqui anteriormente... É no máximo... Esquentada... Ou no máximo... Lavada... Essa... É a nossa observação... Enquanto... Líder do PSB... Mas que no momento oportuno... Faremos... Os nossos questionamentos... É... Propondo... Logo... A realização... De uma audiência... Deliberativa... Para termos... A possibilidade... De aprovação... De um requerimento... Onde... Envolve... O senhor... João Vacari Neto... Que aqui... Nega... Todas as... As informações... Das delações... E que se diz... Inocente... Fazer uma cariação... Com os... Os delatores... No caso... Dessa... Dessa CPI... Já que já são... Condenados... Ou são considerados... Culpados... Muito obrigado... Agradeço a vossa excelência... Deputado Celso Pancera... Vossa excelência... Tem até 10 minutos... Para falar pela liderança... Do PMDB... Presidente... Eu não vou usar o tempo todo... Mas é importante... Porque... Nós temos... A responsabilidade... De presidir o Senado... De presidir a Câmara dos Deputados... Temos o vice-presidente da República... E agora... A partir de... Anteontem... Nós temos a responsabilidade... Da articulação política... Do governo... A nossa responsabilidade... Com a institucionalidade... E o funcionamento... Desse país... É muito grande... E... Ontem... Inclusive... Na reunião de líderes... Foi feito um acordo... Em torno... Na proposta... Da presidenta Dilma... E do... Vice-presidente Michel Temer... De busca de um consenso... Para aprovação das medidas... Que tratam... Do reordenamento... Econômico... Desse país... Aqui nessa CPI... A gente tem repisado... A ideia... Do que... O drama... Da crise da Petrobras... Que envolve... Questões da geopolítica... Que envolve... Questões... Do petróleo... Internacional... Mas também... Que envolve... Questões... A ver com a Lava Jato... É um drama... Que na vida real... Significa... Milhões e milhões... De pessoas... Com salários menores... Ou desempregados... De sonhos desfeitos... Como tem falado aqui... O deputado Altineu... Com... Por exemplo... O Comperge... Lá no Rio de Janeiro... Que se criou... Por irresponsabilidade... Uma grande expectativa... E depois se reduziu... O tamanho do Comperge... E você tem hoje... Milhares de pessoas... Nas ruas de Itaboraí... São Gonçalo... Desempregadas... Em função... Refinarias... Para a responsabilidade... Para a responsabilidade... Eu estou citando... Um caso... Mas todas elas... Então essa... É a nossa responsabilidade... Uma responsabilidade do partido... Que tem que ajudar... A tocar esse país... Aqui na CPI... Nós temos a presidência da CPI... E a nossa bancada... Pode ver... Sempre... Está presente... Participa... Organiza... A ação aqui... Porque nós queremos... Ter um relatório... Que ao final de tudo... Não só contempla... As expectativas das pessoas... Do povo brasileiro... Em relação... Aquilo que vai ser investigado... Como que sugira também... Alternativas... Para a gestão da Petrobras... Do serviço público... Para evitar... Que coisas desse tipo... Continuem... Acontecendo no Brasil... É muito importante... Isso para a gente... Que se mude... Os procedimentos... De funcionamento... E de contratação de empresas... Nas estatais brasileiras... Para que nós consigamos... Ver se esse filme... Não volte a se repetir... No Brasil... Nos próximos anos... Para que o Brasil... Siga em frente... Nosso partido... Tem sofrido... Algumas acusações... Em particular... De Fernando Soares... Que é um quadro... Que não tem nada a ver... Com os quadros... Da nossa organização partidária... O PMDB... Não tem nenhum quadro dele... Da direção partidária... Acusado... Sobre nenhum momento... De operação financeira... De ter feito algum tipo... De operação financeira ilegal... O depoente... Apresentou... Um conjunto de quadros... De doações partidárias... Que estão dentro do contexto... De uma legalidade... E que a gente acha importante... Resgatar... Se a reforma política... Vai mudar ou não... Os critérios... De doações... Nós saberemos daqui... Algumas semanas... Alguns meses... Aquilo que foi aprovado... Pela reforma política... Mas as doações... Apresentadas... Estão dentro de um contexto... De legalidade... E conformidade... Com a lei... Nós apresentamos... Na semana... Ainda essa semana... O requerimento... 607... Nós achamos importante... Ouvir as pessoas... Que estão presas... Em Curitiba... São 19 pessoas... Que... De uma forma ou de outra... Parlamentares... Dessa CPI... Já protocolaram... O requerimento... Para ouvi-las... Se a CPI... Vai julgar... Que não precisamos... Ouvir os 19... Que sejam 8... Que sejam 9... Que sejam 5 as pessoas... Prioritárias... De qualquer forma... Nós... Não temos nada a temer... E achamos importante... Que essas pessoas... Sejam ouvidas... Dentro dos regulamentos... Que essa casa... Tem colocado... E que o presidente... É... Eduardo Cunha... Tem falado... Que... Que ele... Não vai modificar... O ato... Do qual... Pessoas que se encontram... Presas... Venham aqui dentro... Para prestar depoimento... Então... Nós... Presidente... Que queremos... Que funcione... Essa CPI... Que não temos nada a temer... Reafirmamos aqui... Que na próxima reunião... De trabalho... Interno... De aprovação de requerimento... Vamos insistir... Que essa operação... Curitiba... Aconteça... Que essa CPI... Se desloque para lá... E ouça... Todos aqueles que estão presos... Para que nós... Tenhamos... Aquilo que hoje... Corre em segredo... Na justiça... Como parte... É... Do acervo... Dessa CPI... E que nós possamos... A partir daí... Também... Fazer o funcionamento... Dessa comissão... Desse dia em diante... Então nós do PMDB... Reafirmamos a nossa posição... De que é importante... A aprovação desse conjunto... De requerimentos... E que a CPI... Escute quem está preso... E que isso passa... A fazer parte do acervo... E das informações... Dessa CPI... Agradeço a vossa excelência... Com a palavra... O deputado Chico Alencar... Pela liderança do PSOL... Vossa excelência... Tem até três minutos... Senhor presidente... Eu... Estou com o sentimento... Que a única verdade... Nessas quase cinco horas... De oitivo aqui da CPI... Colocada pelo depoente... Foi aquele quadro... De financiamento... De quase todos... Os partidos... E campanhas... Pelas empreiteiras... Investigadas na Lava Jato... Isso representa... O PHS... Isso representa... O PHS... Quase todos... Disse eu... Não vou citar o nosso... Por uma questão de... Modéstia... A gente não recebe... Essa grana suja... A denúncia... É do... No que de fato... Roy... Falar em ratinhos soltos aqui... O nosso sistema político... É a captura... De partidos... E do sistema eleitoral... Por grandes interesses econômicos... A engrenagem... Da promiscuidade... Público-privada... Que vigora no país... E da qual... Muitos de nós aqui... Somos... Beneficiários... E vítimas... Ao mesmo tempo... Muito colega deputado... Já veio aqui dizer que... Poxa... Eu recebi do comitê partidário... Se foi um dinheiro sujo... Eu não sei... Se foi lavagem... Eu não sei... Então... Há uma corrupção larvar... Sistêmica... E agora... De fato... É uma novidade... Inclusive... Lava-se dinheiro... Nas contribuições... Do Caixa 1... Nas contribuições legais... Para... Campanhas e partidos... A propina... Já consta... Como custeio... De muitas empresas... Nesse país... E isso ficou evidenciado... Agora... No caso... Da Lava Jato... É... Eu vejo... Com tristeza... A rendição... Do PT... É o esquema... Outrora... Tão criticado... Do comum... Com o grande capital... Das operações cruzadas... Das empresas de fachada... Da arrecadação milionária... E pouco transparente... Ou nada transparente... E por fim... E tomara que... O depoente... Também possa comentar... Já que líder... Não pode indagar... A recusa... Do senhor Vacari... Em dizer o que... Foi fazer no escritório... De Alberto Youssef... Já conhecido... Desde... A CPI malograda... Aqui do Banestado... Já muito amigo... Por exemplo... Do deputado Cassado... Aqui por nós... André Vargas... Revela um consórcio... Solidário... De autoproteção... Entre... Que foi... Ou...